Meu querido, nunca foi tão fácil fazer agora uma animação aí do seu home studio no estilo Rio, Shrek ou Toy Story, não importa se é na pegada da DreamWorks, da Disney, Pixar ou de qualquer outro estúdio grande como a Blue Sky e por aí vai, ou mesmo da Sony, né? Sei lá, você quer fazer uma animação no estilo como treinar seu dragão, tudo é possível. Com o iClone, além de ser possível, é no mesmo nível profissional dos grandes estúdios, até porque os grandes estúdios usam o iClone. Você tem um feedback em tempo real e real time em relação à iluminação. Mas eu quero falar nesse vídeo, sabe do quê? Quero falar nesse vídeo como está fácil você controlar os seus personagens. Com o mouse, agora sim, é possível você controlar os seus personagens, fazer o controle via track do mouse, que vocês estão vendo aí. Ah, mas o que é esse botão grandão aí? Isso aí é uma mesa digital, é um controle para eventos, mas você pode fazer tudo isso pelo seu mouse. E aí você fala, mas isso é ensinado no curso? Ah, brinca não. Sim, não só isso, mas outras coisas. O iClone é uma solução completa, gente, porque você consegue fazer do zero um personagem, animar, mudar figurinos, colocar itens, acessórios, veículos, ambiente, efeitos de pós-produção, ou seja, um fogo explodindo, neve, chuva, fumaça, neblina, você consegue colocar ambientes, não importa se, poxa vida, uma montanha, uma selva, uma geleira, como se você estivesse em um polo norte, enfim, qualquer coisa que você imaginar em termos de ambiente, você consegue criar. Até mesmo, sei lá, um apartamento, uma coisa interna aí, uma casa, uma cidade. E o que é o melhor de tudo isso? Você consegue fazer a captura facial, o Capture Face, ver o webcam ou o smartphone, passar as movimentações faciais do seu rosto para o seu personagem. Você consegue passar não só a sua voz, mas consegue mudar a sua voz. Então, de repente, você está falando normal, igual eu agora, e aí o seu personagem começa a falar, ele pode falar mudando o gênero, a idade, ou até mesmo, poxa vida, o estilo criatura. Então, você fala de forma humana e sai uma voz robótica, uma voz do tipo de um monstro, de um zumbi. Enfim, você consegue modular a sua voz com um clique só, porque ele já tem um conjunto de tipos de dublagem para diferentes tipos de vozes. Sim, o iColome tem tudo isso. E ele não cria personagens só no estilo cartoon, ele cria personagens no estilo anime, no estilo realista, tipo meta e uma, e ele trabalha de forma integrada com outras tecnologias. Então, de repente, você quer criar personagens para enviar algo, de repente, sei lá, para um outro programa 3D, como o Blender, Maya, 3D Max, ele faz de uma boa. Ou você quer mandar o seu projeto, o seu trabalho, o seu personagem, no caso, para uma engine de jogos, como a Unity Unreal. Então, você está no caminho certo. O fato é que você consegue aplicar até física e captura. Ele tem um sistema de cabelo, sistema de pele, você pode mudar a pele, tanto para aparentar questões de idade, etnia, questões de estar machucado, vulnerável. Então, você consegue colocar cicatriz, você consegue colocar tatu, efeitos de borrifos na pele, de sangue, de suor. Quer dizer, o iColome é extremamente completo e com poucos que você pode fazer isso. Está na dúvida? Tem um curso gratuito numa playlist aqui abaixo. E também tem um curso premium, que aí faz você sair de uma altura de voo de 10 metros, tipo 14 bis, para poder ir até a Lua, exatamente. Então, tem um curso gratuito, que vai te dar toda a base que você precisa, e tem um curso premium, que vai te levar ao nível profissional. Até porque usamos o iColome e somos um estúdio de animação. E aí que você fala de frente. Está bom, BR? Então, até mais.